Meus seguidores, eu sou o Guilhermin do Mato, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, hoje vai estar tendo um vídeo muito legal aqui. Achei essa preguiça jovem, que ela fica desse tamanho assim, bem grandona. O nome científico é Folivora, e ela é da América do Sul. Ela tá aí, ó, quietinha, e choveu um pouquinho, ela tá assim, molhada. Ela se alimenta daquela planta ali, ó, em baúba. Ela é um animal que não possui dentes. Então ela, assim, pode morder, mas não vai machucar. Mas o que machuca realmente é essas garras dela, que ela tem muita força. Ó, vou encostar nela aqui, ó. Tá com uma brabeza. E ela só possui um filhote, que fica agarrado nela por um tempo. E não dá nem pra ver a orelha dela, é cheia de pelos. E quando ela tá bem velha, já tá com muito... Feito verde nas costas de... Como ela fica muito separada, aí fica verde. Fica cheio de alga. Aí vem mariposa. Vem besouro. Vem vários bichos. E o interessante desse animal, é que mesmo ele podendo fazer cocô lá de cima, ele desce até o chão, faz cocô uma vez na semana e volta. E ele passa a maior parte do dia dormindo. Como vocês podem ver, é bem lentinha. Ó, tá brabo fazendo esse barulho. Ó, levantando a garra. E o olho dela é bem pequenininho, fica fechando toda hora. Porque eu acho que ela, como dorme muito, tá com sono. Eu vou pegar um pau aqui, um pedaço de couco, um pedaço de palha de coqueiro, pra ela subir, e eu coloco ela no pedinho baúba ali. Deixa eu ver se ela... Eu vou entender isso. Agora ela querer subir. Ó, consegui aqui. Vou estar levando ela ali. Tá levando ela aí, ó. Até o pé de uma uva. Já tá subindo. Bem devagarzinho, mas tarde. Vamos lá. Come and ver. Já tá subindo. Ah, não. Queremos atacar toda hora Enquanto a gente tenta libertar ela Ela quer atacar a gente E esse animal aí Ele é um mamífero O que significa Que ele da cria O embrião se desenvolve Dentro da barriga E as garras dela Só tem três E os braços da frente É maior do que os de trás E essas garras da frente aí E as de trás também Ela não consegue separar É sempre juntinha assim E é um animal que tem muita força Mesmo sendo pequeno Infelizmente Em alguns lugares O pessoal come Mas se você encontrar uma Na sua casa Passando na pista Você pega E coloca ela assim no mato Pra ela ir embora E seguir sua vida Está ali Está ali Escalando Daqui a pouco Ela chega ali em cima E chega Comendo E aí Se inscreva no canal.